O amor é incondicional, seu amor é incondicional Eu não vi pelo que tens, nem pelo que vais fazer Tua presenção é o meu prazer Não me rejeitas quando dou para ti Depois da dor, depois do medo Me ajuda quando o povo leva a mim Inacensível, inesquecível Mas não dá pra comparar Quando encontro o sol mudar Entro em teu sonho no ar Nos meus sonhos ficamos certos Nada é péssimo, só me péssimo Te adorar é incondicional Teu amor é incondicional Eu não vi pelo que tens, nem pelo que vais fazer Tua presenção é o meu prazer